Olá, seja bem-vindo ao canal da Família Eu, o canal do Amor Próprio. Eu sou Neeta Will, psicóloga, psicoterapeuta e idealizadora do movimento social Família Eu, Educando para o Amor Próprio. No vídeo de hoje eu vou abordar um assunto importantíssimo. Aproveite para compartilhar com os amigos. Se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se e junte-se a nós. Diariamente eu observo que há mais pessoas vivendo mal do que bem consigo mesmo. Isto é, com a sua família eu, eu físico, eu mental, eu emocional, eu sexualidade, eu espiritual, eu nutrição, eu profissional, eu social, eu criança, eu adulto, eu pai, eu mãe, eu filho, eu filha, entre outros, por falta de amor próprio. São muitas as pessoas que não se amam, que se sentem incomodadas em relação a si mesmas, com uma noção generalizada de falta de valor pessoal, desconhecendo seu próprio potencial e domínio para se sobrepor a qualquer erro ou fracasso, carregando na vida adulta a crença dolorosa de que é errada, feia, inadequada, que não é apta, vivendo paralisada por medo de ser ridicularizada, rejeitada, além de ser uma presa fácil de ser manipulada por não conseguir gerenciar-se na vida. Enfim, há muitas pessoas se odiando. Diferente do que se pensa, amor ou ódio por si mesmo não é herdado geneticamente, ou geneticamente determinado, é aprendido na infância, e irá influenciar de maneira positiva ou negativa a nossa vida quando adultos. Olhe para essa linda boneca. Imagine que ela é uma criança que queria ser boa, agradar os outros, receber amor, e ser importante, fazer diferença e ter uma vida fabulosa. Mas essa criança foi educada com base no abuso físico e psicológico que ensina o ódio por si mesmo. Veja em ação como funciona esse tipo de educação que não fica só na infância. Estende-se para a idade adulta prejudicando a qualidade de vida da pessoa. De novo, você deixou o sorvete cair no chão, sua feia, não aguento mais, você faz tudo errado, você não faz nada direito, todo dia eu falo, todo dia eu te bato sua chata e você não aprende. Até quando vai fazer desse jeito errado? Até quando? Eu ensino e você não aprende, eu ensino e você não aprende. Todo dia se apanha, todo dia eu brigo com você. Ninguém vai amar você desse jeito, ninguém vai querer tua amizade desse jeito, você incomoda. O teu pai me abandonou e a culpa é sua, sua, porque você é chata. Nem ele te abantou e foi embora de casa por tua culpa. Eu odeio você, você é muito feia, vive comendo, cheia de banha, sua chata, burra, imbecil.